Eu não tô louca! Eu não tô louca! Tá olhando o quê? Vai pra trás, vai. Pra trás. Ninguém tá falando que você tá louca. Ninguém tá dizendo isso, eu não sei, até calma, mulher. Abaixa isso. A senhora pode se machucar, hein? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Uma louca é capaz de tudo, né? Vocês estão achando que eu tô louca. Mas eu não tô louca. Eu não tô louca! E se vocês acham que eu tô louca, é porque vocês acham que eu sou capaz de tudo. Então se vocês acham que eu sou capaz de tudo, então muito bem. Não faz diferença aí, Eva! Sai! Vou chamar a polícia, hein? Chama, chama. Vai, chama a polícia. Vai, chama a polícia. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Esse crime que estão me culpando, eu não cometi. Vai, chama a polícia. Tô louca. Quer dizer, não, eu não tô louca. Eu tô limpa. Eu tô... Eu tô totalmente limpa. Branca. Imaculada. Como um vestido de noiva. É isso que eu tô. Eu sou uma mulher distinta! Eu sou uma vilvanesta! Tão olhando o quê? O que que é? Eu sou uma vilva... Mãe! Isabel. Minha filhinha. Minha filhinha. Minha filhinha Isabel. A cara da mamãe. Ela nasceu aqui, ó. Saiu do meu ventre. Aqui, ó. Foi daqui que ela saiu. Eu vim te buscar pra gente ir pra casa. Vem até aqui, vem. Vem, filhinha. Vem até aqui pra dar um beijinho à mamãe. Pra mostrar pra essa gente toda. O quanto você ama, mãezinha. Vem dar um beijinho. Vem pra casa. Então vem aqui, vem. Vem aqui me buscar, Isabel. Vem. Vem. Eu tenho uma coisa pra te dizer, filho. Mas eu só pra você. Pra mais de tudo. Eu só pra você. Eu falo que eu tenho um fim do seu beijinho. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, Isabel. Vem aqui, eu tenho uma coisa que eu te falo. Vem. Vem me pegar. Vem me pegar. Vem. Não fale. Você mete sua vaca? Isabel, vem aqui. Ela não vai, não. Vem aqui, Isabel. Ela não vai. Ela não vai enquanto você não largar esse troço. Ô, mãe, ela tem razão. Larga primeiro isso. Larga. Larga, mãezinha. Falsa. Cobra. Cobra. Eu criei o meu seio. Tá me chamando de mãezinha só pra me enganar. Não é isso? Quer mais que eu morra? Você quer que eu morra, Isabel? Eu morro, Isabel. Eu morro por você. Você quer que eu morra? Você quer que eu morra, Isabel? Eu morro. Eu morro por você, filho. Eu morro por você. Larga isso, larga isso, Nazarela. Deixa isso, deixa. Vai ser muito melhor pra você. Larga isso. O que? Larga, larga. Você está se lixando pra mim, não? Não mais é querendo que eu me dane, não é isso? Eu não quero que eu faça nada aqui na frente de vocês, não é? Estão apavorados. Faça um carpaccio, filho, meu pulso. Não é isso? Vocês estão apavorados. Eu estava apavorando ela. Ela estava apavorando em soça. Ela pediu bufêmia. O karma mais insuportável que alguém pode ter na vida. Chegou ela. Chegou a Claudine. Ela está louca. Ela está assurtada. O vento vai te mostrar, pelo amor de Deus. Alguém me enlouqueceu. A polícia já está chegando aqui. Ela não pode ser presa nesse estado, Cláudia. O que vocês estão falando aí? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi, Liz? O macarrão sem molho. Onde é que ele foi? O que é? O que vocês estão falando? Isabel. Isabel, você está ligando? Por isso, eu fui prender tua mãe, Isabel. A mulher que lhe mudou a tua aluna de cocô. E quando você tiver medo de noite, como é que você vai fazer? É da clínica psiquiátrica. E quando você ficar triste, filho? O que você vai fazer? É uma emergência. Você vai morrer de saudade de mim. Você vai morrer de saudade. Eu podia deixar de assistir sua queda. É. A justiça tarda, mas não falha. Eu venci. Venci. Agora? Ela já é uma mulher feita. Agora que ela não precisa mais de mãe. Agora? Os melhores anos da vida dela, ela passou comigo. Os melhores anos vão começar é agora. E sem você. E eu fui uma ótima mãe. Perfeita. Ela sabe disso. Eu nunca entreguei a minha filha nos braços de uma estranha. Você foi tudo, Nazaré. Você só não foi a mãe verdadeira dela. Por acaso você pariu, Isabel? Hein? Me responda. Você ficou com ela nove meses dentro de sua barriga? Ficou? Você teve uma sombra de dor no dia que ela nasceu? Me diga. Você respirou fundo e depois relaxou tranquila e feliz no momento que ela saiu de dentro de você? Passou por isso? Passou? Você olhou pra ela ali do seu lado ainda? Toda coberta com seu sangue? E pode aos prantos dizer Ela é minha! Ela é minha filha! Sim! Não, não, Nazaré. Você não passou por nada disso. Portanto, você não é mãe dela coisa nenhuma. Só uma louca como você podia pensar uma coisa dessa. Isabel não é sua filha, Nazaré. Nunca foi. Tá me entendendo? Me solta. Me solta. Não, o que é isso? Isso é veneno. Vão me matar, filha. Não, não deixa. É só um sedativo. É só um sedativo pra você dormir. Ficou. Não, não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A situação foi para cuidar de outro escândalo, que Deus. É, agora é tarde. Eu sou filha dela e como o senhor está vendo, ela não está em condições de ser levada para a cadeia. Ela está em surto. O psiquiatra pode atestar isso. É, nós tivemos que imobilizá-la e sedá-la. Eu vou emitir um laudo para que seja anexado ao inquérito policial. Ela deverá ficar internada o tempo que for necessário até que se restabeleça. Infelizmente, nós não podemos precisar o prazo. Estou com ela na ambulância. Obrigada, Tapa. Não tem denunciado. Acho que ela só voltou porque estava cansada mesmo de fugir. Acho que no fundo ela queria acabar com a situação de uma vez por outra. Entendeu? Muita força. Muita força. Se precisar da gente, pode pedir. Obrigada, pessoal. Vou lá. Tapa, você dá notícias, por favor. Acabou. Acabou. Acabou tudo. Agora que você resolveu ficar de plantão aqui na clínica, eu posso, pelo menos, vir te visitar nas horas de folga. Um mês se vai até ou não é tão longe daqui. Pode. Só não quero que a mamãe descubra. Ela pode ficar ainda mais perturbada. Tá bom. Tudo bem. Eu também vou tentar ser discreto. Eu peço para te chamarem na recepção assim que eu chegar. Eu acho que agora é melhor você ir embora. É. Boa noite. Me maltrata. Me maltrata, Isabel. Não esquece que eu te amo muito. Eu também te amo. Eu tô morrendo de saudade. Gostou, porque eu fiquei longe de você. Eu nunca me senti tão sozinha. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais, eu juro. Ai, parece que os anjos me ouviram. Nós estamos juntos de novo. Eu faço um abraço forte. Eu vou te proteger. Quando é tudo certo. Nós estamos juntos. De novo. Vamos. Meu amor. Fala! Fala de uma vez que eu tô perdendo o saco. Tudo bem. Tudo bem, eu vou falar. Mas antes você vai ter que me soltar. Primeiro me solta. Primeiro vai ter que me contar. E quem garante que você vai me soltar depois? Ninguém. Eu nunca cumpro as minhas promessas. Vai, fala. Eu sou cunhada da Isabel. A tua ex-filha. Claro. Mulher do flageladão. Mulher do prefeito, minha filha. Primeira dama. Foi a anta nordestina que te mandou, não foi? Claro que não. É claro que não. Encontrei que você é nessa clínica por uma coincidência dos deuses, meu amor. Eu também tô internada aqui. Pra fugir de um flagrante. Qual foi o crime? O homicídio. Até que enfim. Alguém nessa família que presta. Depois você vai me contar essa história, tá? Você vai me contar essa história todinha. Prometeu e cumpriu, hein? Tá vendo que eu posso confiar em você? Homicídio. Eu matei um homem. Um incidente lamentável. Como? Abala. É isso que você tá fazendo aqui? Foi pra isso que você veio aqui? Pra me matar? Foi? Fala, sua broaca zeda! Fala! Fala! Chega de paranoia! Eu não tô aqui pra te sacanear, não, Nazaré Tedesco. Eu tô aqui pra te propor um pacto. Pacto? Eu também odeio a anta nordestina. Quero mais aquela se dane. O flageladão que tem marido que é filho dela. Eu vim amando dele. Sacou? Depois eu te conto essa história direitinho. Nos mínimos detalhes. Mas não agora. A tua filha saiu e pode voltar a qualquer momento. A Isabel veio? Ela veio comigo. Você viu a Isabel? Eu tenho que ir. Não se esqueça, hein? Um pacto. Eu? Você, o flageladão? Contra a anta nordestina. Claro. Te dedico, Nazar. Volta te procurar. Me liga depois. Vou fazer o possível. Eu não sei como é o esquema aqui daquele liga com o telefone. Ah, liga a cobrar. Eu aceito. Que liga, hein? Já que é a mãe do seu filho, quem vai estar falando? Ah, não. Não fala isso que a minha pressão cai. Eu... Só você mesmo, Edgar. A mulher fala que tá grávida e ele desmaia. Foi de felicidade. Eu vou ser pai. E pai de um filho seu. Bom, você sabe. Eu sou bobo, atrapalhado e apaixonado por você. Não sabe? É por causa disso tudo que eu te amo. Eu preciso contar pra viriato, pra Duda. Aliás, eu preciso voltar pro restaurante também. Eu prometi que ia voltar pro jantar e... E tá todo reservado. Não vai dar mais uns negócios, hein? Agora você vai ser pai de família. Bom, e você é o melhor. O melhor. Eu vou correndo, então. Eu te amo. Você tem que respeitar a tua mãe. Foi ele, Isabel. Foi o advogado que me obrigou a fazer aquele número patético, horroroso lá no bar. Filha, eu não queria. Você sabe como eu sou uma pessoa discreta. Além disso, fazia parte do plano doutor Edmundo enganar você. Ele pensou isso. Filha, era a última coisa que eu queria no mundo, isso. Mas ele me convenceu que eu tinha que fazer isso. Era pra mim, pro meu bem, pra minha defesa. Você tá me entendendo, Isabel? Mente o tempo todo. Eu não admito isso, Isabel. Mente sem parar, por compulsão. Não! Agora eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Até quando fala a verdade, tudo em você é falso. Isabel, você tem que acreditar em mim. Você já perdeu há muito tempo a noção da verdade, da honestidade, da decência. Não! Eu vou te falar a verdade, então. Eu não acredito em mais nada do que sai da sua boca. A verdade, Isabel. Eu sou uma. Eu te amo, filho. É uma nada! Eu te amo. Amo com quem odeia? Você não pode falar isso. Não pode falar isso, Isabel. Isso não é verdade. O resto todo, eu admito, é mentira. Mas o meu amor por você... É falso! Eu sou eu, Isabel! Não fale nada! É a pior das mentiras! Mas que bundão é esse agora? Por que isso aqui não? Por que isso? O que que tá pegando aí? Você, meu anjo, quem é? Eu sou diretora dessa jossa. Quer dizer, dessa clínica. Com essa carinha de matadora, tu tá querendo enganar quem? Tudo bem, eu sou uma simples paciente. Mas eu sei que não se deve ficar escutando atrás da porta. É muito feio. Posso saber qual é o interesse da paciente aí? É que eu tive um caso com a figura e agora eu tô aqui. É... Eu... O quê? Eu te conheço de algum lugar, não, Andy? Deu... Impossível, impossível. Eu jamais me misturaria com gente da sua Laia. Da onde, meu Deus? Da onde? Você não vai pular do barro feito em rato na hora do naufrágio. Chegou a hora, né? Você vai me abandonar. Você tá colhendo o que plantou. Você não vai me virar as costas, Isabel. Nem agora, nem nunca. Nós entramos juntas nessa história. E assim nós vamos continuar. Até o fim. Se você tivesse um pinguinho de decência, só um pinguinho, talvez eu até te devesse alguma consideração. Mas não. Você não se arrepende de nada. Você sequer entende o estrago que você fez na minha vida. Você só tá mudando de lado porque aquela anta nordestina ficou mais rica do que a gente. E ainda mais depois que o inútil do Zé Carlos perdeu tudo. Se a sua mãe de sangue fosse ainda aquela retirante que ela era, quando eu peguei você pra mim, eu aposto que você não estaria aqui, me recriminando agora. Eu aposto que isso não teria acontecido. É. Você tá contente. Você tá contente que ela seja sua mãe. Vai ficar rica, né, Isabel? Vai ficar rica. Muito bom. Você não me conhece. Não. A única coisa que ela tem melhor do que eu é a grana. Ou você vai me dizer que você gostaria de ter crescido na bachada, rodeada de flageladinhos. Se chamar lindalva, em vez de Isabel. Você tem que mais é me agradecer, garota. Eu salvei a tua vida. Você desgraçou a minha vida, isso sim. Você tá aqui graças a mim, Isabel. Nada do que você fez por mim até hoje, vale o sofrimento que eu tô passando, tá? Eu te dei amor, eu te dei carinho, eu te dei proteção. E me arrancou dos braços da minha mãe. Me arrancou dos braços dela quando eu nem tinha desmamado ainda. O leite continuou chorrando nos seios dela por dias e dias. Você sabia? Não, você não sabia. Você é estéreo. Você não é mãe. Nunca foi. Agora que eu tenho um filho aqui na minha barriga, eu sei o que é ser mãe. E você não é! Mãe não é quem põe no mundo. Mãe não é quem cria. Mãe é quem dá amor. Eu te dei amor! Você só tem áudio aí dentro. Você é seca e oca. E nós só te útero não, tá? De coração. Você me deseja mal, Isabel. Eu desejo que você pague por tudo que você fez comigo com a minha mãe. É só isso que eu quero. Uma briga horrorosa. Ela disse coisas horríveis. E você? Eu falei tudo que estava engasgado aqui dentro. Como que? O que você disse, Isabel? Acabou finalmente o pesadelo, Claudinha. O feitiço acabou. Tudo que você falou a vida inteira sobre ela. Era verdade. Eu não penso que eu cheguei a brigar com você por causa disso. Você me perdoou. Isabel, para. Não tem nada que perdoar. Claro que tem. Claro que tem. Quantas vezes eu acreditei nela e não em você. Ela era sua mãe, Isabel. Ela não ia mentir pra você. Ela jogou sujo. E você, não. Agora eu vejo isso. Agora eu vejo o monstro que ela é. Eu posso imaginar tudo que você passou esses anos todos na mão dela. E agora eu vejo como eu fui tonta de não enxergar, sabe? Porque a quantidade de bandeiras que a Nazaré deu a vida toda era pra... Isabel, você ouviu? Você ouviu o que você disse? Você falou Nazaré. Você chamou ela de Nazaré, Isabel. Ai, quanto tempo eu espero ouvir isso. Acabou. Acabou, Isabel. Acabou o feitiço. Finalmente acabou. Pronto. Passou. Ai, Isabel. Meu Deus, como é tão feliz de ouvir isso? Você sempre foi tão guerreira, né, Claudinha? Brigando pela justiça, pela verdade. Brigando pelos seus pais. Por você mesma. Por mim. Pela Maria. Melzita. Se hoje eu enxergo o monstro que a Nazaré é. A Nazaré. Graças a você. Eu fiquei com medo de você chegar a me odiar, viu? Só se eu fosse filha dela de verdade. Já estava achando que ela tinha te envenenado. Desculpa. Desculpa todas as coisas horrorosas que eu te disse. Desculpa. Desculpa ter desconfiado do seu amor. Aquela bruxa te jogava contra mim, Isabel. Mas acabou. Nunca mais a gente vai brigar. Não. Eu nunca mais vou cometer essa injustiça. Existe outra injustiça que você precisa reparar. Existe uma pessoa que brigou por você. Que lutou. Muito mais do que eu. É sua mãe, Isabel. Sou mãe de verdade. Pensa nisso. Mas só por isso você resolveu não ir até a loja? Só, Giovanni. Preste atenção, Giovanni. Minha filha finalmente rompeu com a cachorra. Nada mais impede que ela venha me procurar. E você chama isso de só? Eu diria que é por tudo isso. É, mas eu só fiquei surpreso porque em muitos anos, a Zinha é a primeira vez que eu presenciei você gasejando o trabalho. Mas acontece que sempre tem a primeira vez, né? Vou ficar aqui em casa sem fazer nada só esperando minha filha me procurar. Mas eu não vou ficar de braço cruzado, não. Tem uma pessoa que precisa saber disso. Me dá licença. Me dá licença. E se ela não for até aí, Ducano? Ave Maria de Gá. Nem diga uma coisa dessa. Vire essa boca pra lá. Vou até bater na madeira. Ave Maria. Se ela fez as passas com você, o segundo passo é me procurar. Você pode ter certeza. Eu hoje vou desmarcar tudo que tenho pra fazer. Vou ficar aqui em casa esperando por ela e vou lhe dizer mais. Deus é grande. Hoje vai acabar essa minha longa espera de tantos anos. Tenho certeza. Eu vou ficar torcendo pra que isso aconteça. Eu gostaria muito de estar com você nesse momento tão importante. Só que agora o dever me chama. Eu sou uma mulher casada e tenho que ajudar o meu marido com as despesas. Tá vendo, Giovanni? Que coisa mais linda. Essa menina é um exemplo pra muita filhinha de Papai Rico, não é não? Não resta a menor dúvida. A moça é uma baroazinha. Podia perfeitamente estar deitada tranquilamente em berço esplêneo, né? É. E, no entanto, ela vai trabalhar. Vai trabalhar no jornal de Dirceu, viu? Coitada. Mas, coitada, por quê? O jornal de Dirceu vai dar muito o que falar, viu? Deixa você ser bobo. Tchau, minha querida. Tenha um bom dia. Mande um beijo pra Dirceu por mim, vá? Pode deixar. Isabel! Não sabe como eu fico feliz por vê-la aqui em casa? Desculpa fazer ele esperar. Mas agora eu já estou pronta. Podemos conversar. Venha comigo. Desde que eu acabei de construir essa casa, eu sonho com esse dia. Esse é o seu quarto. Faz favor de entrar. Faz favor de entrar. Faz favor de entrar. Faz favor de entrar. Esse foi o primeiro brinquedo que eu comprei pra você. E a primeira coisa que eu botei aqui no quarto. Eu dava um duro danado, sabe, minha filha? Trabalhava, trabalhava dia e noite. Daí, a primeira vez que sobrou um dinheirinho, eu comprei um brinquedinho, coisinha pouca, assim, coisinha bem barata, pra cada um de seus irmãos. Aí eu vi essa boneca e eu tinha certeza que ia lhe encontrar. Não achei justo fazer um agrado pros seus irmãos e não fazer pra você? Eu comprei a boneca. Era pra você ter sido criada nesse quarto e ter crescido aqui. Tudo, tudo que tá aqui nesse quarto é seu. Mas nada foi seu de verdade. Queria tanto ter lhe visto crescer. Mas eu sabia que no dia que a gente se encontrasse e que você entrasse nesse quarto, você ia perceber que eu nunca, nem por um minuto sequer de minha vida, eu me esqueci de você. E onde você estivesse, mesmo longe, eu estava do seu lado. Um dia, ou em vários outros dias, eu posso lhe contar a história de cada uma dessas coisas. Quer dizer, que isso não seja um sonho impossível e é sobre essa possibilidade que você veio conversar comigo, não foi? Pois sim. Pois então, minha querida, pode começar a falar. Eu prometo que eu não falo mais nada, que eu fico bem quietinha. Agora é sua vez, fale. Não, não, então fala. Você disse que ia me propor um pacto. Isso, isso mesmo. Pra destruir aquela que tu chama de Anta Nordestina. Se é pra isso, eu já aceitei. Eu tô dentro desse pacto com você. Eu tô dentro, eu assino onde for. Assino com meu próprio sangue. Mas agora você vai ter que me dizer primeiro uma coisa. Me conta só uma coisinha. O que é que eu ganho? Fora da destruição daquele estupor. Mas tu acha pouco? Tu acha pouco, maluca? Hein? Com a outra fora da jogada, tu vai ficar com o caminho livre pra reconquistar tua filha. É verdade, é verdade. Eu tô gostando de você. É verdade. Sem aquela Anta Nordestina, a ingrata, a ingrata da minha filha vai voltar pra mim, claro. Aí ela vai saber quem que eu sou de verdade. Mas aí já é outra história. Mas é outra história, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui está o meu número. O meu nome. Tá bom? Quando essa situação toda se resolver melhor pra você, a gente vai se falar de novo. Tá bom? Telefone do... Seu Josivaldo. Isso mesmo. Garota esperta. Se preocupa não, Nasa. Seu Josi também está afim de tirar todas as vantagens possíveis da ex-mulher. Eu não acredito. Seu Josivaldo está dentro do pacto também? Então nós vamos formar uma nova e grande família? Pode apostar, mãezinha. Pode apostar, mãezinha. Se cuida, tá bom?